No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre Gaston Ramírez e também Diego Churim. Isso mesmo galera, Diego Churim foi confirmado então tanto pelo Renato e também hoje na entrevista coletiva pelo Paulo Luz. O vice-presidente do Grêmio disse que o centroavante vai estar chegando ainda hoje à noite, hoje dia 23, na sexta-feira à noite. Então ele vai estar chegando, então em breve a gente vai ter aí a apresentação do jogador, vamos ver o que ele vai falar sobre o Grêmio e também saber sobre os valores, salário e tudo mais. E vamos falar sobre Gaston Ramírez, primeira vez que eu vou estar falando sobre ele aqui no canal. Antes eu quero lembrar vocês que o Grêmio negociou, falou, está em negociação na verdade, teve uma reunião ontem com o Duvan Vergara. Ainda não é um negócio descartado, possivelmente possa ter um negócio com o Vergara, mas o Grêmio também negocia com o Gaston Ramírez e está muito próximo. Um dos dois vai ser contratado, é o que estamos aguardando aí para se confirmar. Paulo Luz falou hoje sobre o Gaston Ramírez, falou que é uma contratação difícil, porém eles estão negociando. E que tem outras possibilidades também, acredito que dentre essas outras possibilidades possa ser aí o Vergara que eles estão negociando, quem sabe até aí Franco Serve, não sei mano. A gente tem alguns nomes aí que já foram especulados, Ferreira e tudo mais. Mas o Grêmio botou como meta agora trazer um meia armador, um cara que vai jogar nessa posição e o Gaston Ramírez seria o cara mais indicado. E para quem não sabe, Gaston Ramírez, ele joga hoje na Sampdoria, deixa eu pegar um pouquinho do currículo dele aqui. Ó, o Gaston Ramírez jogou no Bolonha da Itália, no Southampton da Inglaterra, no Hull City da Inglaterra, no Millersbrook também da Inglaterra. E também atuou pela seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2014, é um jogador bastante habilidoso. Logo mais eu posto uns vídeos aí mostrando os lances dele, igual eu fiz outro vídeo do Vergara. Mano, o Gaston Ramírez é a cara do Grêmio também, ele ia encaixar direitinho ali com o Diego Churinho no ataque, né. Imagina, só a pifada do Gaston Ramírez lá no meio de campo do Grêmio lançando lá para o Churinho, lá para o centroavante. Seria maravilhoso, né cara. Mas enfim, os valores do Gaston Ramírez, tá. O Sampdoria, o salário dele é de aproximadamente 590 mil reais, tá. Em reais, convertido aí, mais ou menos 590 mil. E apesar de ser considerado um salário alto, estaria dentro do orçamento do Grêmio. Contudo, a dificuldade maior do negócio é convencer o clube italiano a liberar o meio uruguaio para atuar em Porto Alegre. Porém, o jornalista César Cidade Dias, ele entrou em contato lá com pessoas da Itália, onde falaram que o clube Sampdoria não está mais com planos de seguir com o Gaston Ramírez e provavelmente irá vendê-lo. Então, aí isso aumenta ainda mais a possibilidade dele estar negociando e chegando no Grêmio em breve, tá. Então, galera, a direção tricolor tenta fechar o negócio da maneira mais rápida possível, porque estamos necessitando desse meia. Já vamos ter o Diego Churim, agora precisamos de um meia armador e depois passamos para o último ponto, que seria o volante. Caso o Grêmio for, de fato, buscar esse volante, se tiver um volante bom, disponível, que esteja de acordo com o projeto do Grêmio, o Grêmio também vai estar trazendo um volante. Mas, por enquanto, galera, é isso aí que a gente tem, tá. Diego Churim, um ótimo centroavante, que eu gosto demais do estilo dele. E Gaston Ramírez ou Vergara podem estar pintando no Grêmio. Eu estou com um pezinho ainda, achando que pode ser o Vergara, tá. Mas o Gaston Ramírez também está bem forte aí na parada. Então, vamos aguardar para ver quem é que vai vir de fato. Quero que vocês comentem também quem vocês gostariam de ver aí no meio de campo do Grêmio. Fechou, gurizada? Vamos dar um salvezão aí para vocês do vídeo que eu postei mais cedo, falando sobre o jogo de ontem, né. Infelizmente, o vídeo não pegou tanta view, né, cara. Foi um vídeo bem pouco visualizado. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês assistirem também. Por favor, assistam. Porque eu acho que ele não foi recomendado, né. O YouTube não mostrou o vídeo para muitas pessoas. Isso aí acontece. Então, vou deixar o vídeo. No final aqui do vídeo vai aparecer ele na telinha para vocês clicarem. Então, acessem. O nome do vídeo é Grêmio sem meio campo. Não dá mais. Foi a minha crítica para o jogo de ontem, tá. Então, eu vou mandar os salves para vocês que responderam o comentário neste vídeo. Então, salve para todos vocês. Costa FF, Alvaro Ozeira, Tec Batera, Bacrep 23%, salve para o Miguel, Lourezo Gomes, Elison Gameplay, Vinícius Tricolor, Willian Forneck, Matheus Soqueta, Richard VN 297, Aldi Oneda Oneda, César Arthur, Miguel, Waisen Shosky, Wesley Santos, Daniel Dionísio, BR470, Alisson Martins 021. Juntamos juntos, mano. Tava lá na live dos 200k também, tá. Um salve para Santiago. Um salve para Guilherme Bortoloso, Vinícius SM, Ricardo Rodrigues, Pedro Vassoler, Grêmio Notícias FC, Moni Artes, Baice, Moni Regina, Cainan ou Cainá Vargas e Elison Marcelo. Muito obrigado a todos vocês e, galera, muito obrigado também pelos 200 mil inscritos, todo mundo aí que está chegando no canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado aí por assistirem o canal, por acompanharem, por indicarem, compartilharem para todos os seus amigos e conhecidos e parentes e afins. Beleza? Muito obrigado. Vocês são demais. Tamo junto, vamos lá, rumo aos 300 mil inscritos e também vou deixar um comentário aqui fixado para quem quiser que eu mande salve no próximo vídeo. Então, só responder esse primeiro comentário. Fechou? Se inscreve no canal, vamos que vamos para os 300 mil inscritos e me sigam lá no Instagram que em breve vai ter sorteio brabíssimo lá. Fechou? Um sorteio brabo comemorando os 200k. É nóis, guisada. Falou. Fui. 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 Fui.